Esse é o canal, aqui é funk e anão comédia Pede uma dose de blue, fica à vontade Hoje a resenha é de ladrão O meu refúgio é lá em garata Reunião de negócios também é diversão Para as gata no contato Todo dia me ligando Já perdi as contas, quantas que eu Comi só esse ano A garagem tá forrada e não é mais de bode Hoje é só pós, pra quem falou que eu não ia chegar Vive assombrando e num tom de relógio Elas falam I love you, não speak inglês Qual que é a fita, tô perdido Em outro país, mas tô comendo As gringas, tem ouro No meu pescoço e na garrafa da mint A moda aqui agora é outra É um tadilina, baby Elas entram na brisa e trans Fica de quatro tipo um piranha Gosto das mentiras que brinquem Que chega na hora da tentar falar que me ama Mas admito, toda vida louca tem um ponto fraco E meu ponto fraco tem gosto de mental Ela sem calcinha em cima do terraço Joga pra mim, tem câmera lenta Joga pro crime, joga pra nós Marino até chefe Me viu na vitrine, elogiou, canta demais, moleque No backstage, tá ligado que tudo acontece Cês gostam mesmo é de porém que eu travo a internet Não uso o Tinder, mas com você só mete, mete Na minha mansão, e aí Alex, solta um som do Kev Me bloqueou no Instagram e não viu minha enquete Perdeu a chance da sua vida de andar no meu jet Foi as band longe pra conhecer o bonde Se apaixonou já era e tchau Ou faz favor mulher, solta o reação do pé Já não bota por que quer Já te avisei que eu vou seguir minha vida Ou faz favor mulher, solta o reação do pé Já não bota por que quer Já te avisei Ou faz favor mulher, solta o reação do pé Já não bota por que quer Já te avisei Aê, DJ vilão, original, tá? Tubarão, 442, vida arrasa De novo Essa menina tá me deixando louco Não quer amor, quer meu pix misterioso Quer putarina, um momento amoroso Melhor remédio por desprezo é dar o troco Sem aliança, sem compromisso com os outros Mais uma vez vai rolar a fiteira em casa Nós faz a lei sem celular e todas pelada Recaidinha, safadinha, me dá Vai ser barulho, bagulho, botou dor Essa vida, maldade, me rodeia sempre Mas eu me matei, eu calmo Meus erros e acertos me tornaram Esse monstro de hoje em dia E com o tempo fizeram um astro Mas essa bunda me viciou Nós no quarto igual filme pornô Ela não quer estourar de amor Eu fumo a braba pra te esquecer Te olha no ar para a cidade Eu fumo a braba pra te esquecer O esquino copia as placas de viagem Vai na mira, carro, bicho Ela me mama, eu dirijo Nós tá barulando muito, não vai ter como parar Você me chama de brabo porque eu te pego bolado Dentro da BMW Xcer da Curitiba Acho que eu tô com toda a vida Toda a mim Fica uma cada ainda Nesse seu vestido branco Às vezes imagina o bagulho Contorinha Toda vez que eu fico te olhando eu te canto Fumando e te olhando Pensando no que eu vou te dizer Só pensando no que eu vou te dizer Chegando dentro de uma vela A luta bem mais fácil perceber Que as coisas melhoraram de um tempo pra cá Desfilando de SUV Já já eu lanço a puro sangue Se tá difícil de entender Aumenta o som que 4mm é meu sinal de gangue Hoje nós ganha muito nem dá pra contar Um monte de piranha e o Sexte quer morder Mas quando nós não tinha um vento pra gastar Quem é que tava lá pra me incentivar? Então faz um brinde e joga essa faça por lá Eu vou fumar um beck ou se observando o sol nascer Pensando no que eu vou te dizer Que a correria é muito louca Mas cê sabe que eu sempre arrumo um tempo pra ficar contigo Quantos lugares velejei em tantos mares Mas que nem você não existe nada parecido Vejo sua boca já pensei em você Sem roupa pelo jeito cê me pôs na zona de perigo Acho que agora sei o que te dizer Será que a senhorita quer ir embora comigo? De novo Essa menina tá me deixando louco Não quer amor, quer meu fix misterioso Quer putarina, um momento amoroso Melhor remédio pro desprezo é dar o troco Sem aliança, sem compromisso com os outros Mais uma vez vai rolar a fiteira em casa Nós faz a lei sem celular e todas pelada Recaidinha, safadinha me dá raça Acho que o tempo todo é me ficar amagada Ainda nesse teu vestido branco Às vezes imagino um bagulho muito lindo Toda vez que eu fico te olhando de canto Fumando e te olhando Pensando no que eu vou te dizer Vou ser dançando e um puta Pensando no que eu vou te dizer 442, vida arrasa Pensando no que eu vou te dizer Mópita 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 DJ Victor A Bini idosa Quando ela me liga assim com aquela lanja Estigante cor de rosa Manda aquele seu passinho ouvindo o DJ Vindo, esse bicho tá foda Brisa no meu jeito, chufa Ela falou por tudo que quer dar uma volta Biquete o patinho a Júnior Dominando tudo e empilhando a banda Manda Máxia na diabla, manda ela descer garrafa Fala que tem boa, a gente é pelas colar Pessoal que não tá capando Olha o gordo de beijosa Agora tá salvando a canique Manda Manda descer garrafa Manda bico Taca marcha pro bagulho Fica louco pra não acertar Eu vou mandar que é pra mandar Manda do jeito certo Pra quem não acompanha com nós não vai ficar Mófita em todo lugar que eu ir Foi me procurar, me ferir Foi pontual e que eu sabia Mófita me na brisa, na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi Mófita em todo lugar que eu ir Me procurar, me ferir Pontual e que eu sabia Mófita Pega a serra, vê se não copia Porque os menor sabe fazer malote Comprar casa lá em Maresia Tá colecionando hectares nobre Esticar essa nave na pista Porque o gato hoje não tá mais pobre Tá rimando no bicho do vídeo Tá mente com tudo que não canta pop Na melodia Vai te avar Pega pesada e a lente na cena PM azul eu vou acelerar E não buscar a louca de Moema Tô deixar vinho que não vai embasar A revolução dos garoto Pobrema Vinte e vinte e quatro Cheguei pra ficar E pela madrugada Viver numa cena E ela vai ligar Querendo se envolver de noite Na vila vai esperar Que tem outra pra me ver hoje Se liga o celular Mófita no giro louco Cadu vai confirmar Que isso é pita de doido Mófita em mim na brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi zi Mófita em todo lugar que eu ir Foi me procurar, me querer Foi pontual e que eu sabia Mófita em mim na brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi Mófita em todo lugar que eu ir Me procurar, me querer Foi pontual e que eu sabia Mófita Mófita A bandida que desmereceu Olha lá Hoje ela quer dar o bode pião Lembrou que foi difícil pra ela dar Várias vezes quebrou meu coração Diversifica as naves, as morenas, as louras De qual que eu fala que não meu som? Sem ser emocionada culpando as cachorras Minha mente aqui já tá mó confusão É que eu só penso em dinheiro Puto e salseiro Elas tão disputando Pra ter quem senta primeiro Só penso em dinheiro Puto e salseiro Elas tão disputando Pra ter quem senta primeiro Mófita em mim na brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi Z Mófita em todo lugar que eu ir Foi me procurar, me querer Foi pontual e que eu sabia É uma bonita É uma bonita É uma bonita Não sei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada Logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8 Ferrari Lamborghini Urus Poxa tu na McLaren Aí professor na verdade Não fiz faculdade Lotei a geladeira Pra depois lotar garagem Ô Vitória chegou Por isso só gratidão É que eu já falei Anota aí pros campeão Raponte errei pro céu E Deus me deu a mão Vitorioso igual Wesley alemão Hoje nós brilha mais que diamante Ó nós de novo nos alto falante Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante Hoje nós brilha mais que diamante Ó nós de novo nos alto falante Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante São trinta e poucos anos de comunidade Deus me guia A cobertura não tem a vista da laje Da periferia Criado com pouco, mas eu quero muito E esse tá com sede de ser campeão Passei uns apuros, hoje passo de ouro Se é povo e um faleceu Wesley alemão Que vida mansa Viva a liderança Cada dia avança Derramei sua perseverança Muita confiança Fica complicado pra nós que veio do pó Foi difícil esquecer os barulho das goteiras Só desencantei com o zumbar roneteira Saí do precipício como foi difícil Eu sou pé quente, filho do criado Sabia desde o início Que eu era escolhido E mais um sonhador Campeão Vencedor Foi tanto que nós batam no martelo Pra sair do zero Foi assim que nós virou Campeão Campeão Vencedor 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 Mesmo com dinheiro a vida é maloqueira Sempre com o pé no chão aqui nada mudou São vários sonhos, vários pensamentos Aplaudi a vez de cada um respeite o meu momento Se eu tirar o pino da granada né pro mal não sobra nada Liderança até no vulgo me chame de autodidato e lembra bem Quando cês queiram a minha riqueza eu provei que eu tava certo Um tapa na safadeza e tem um porém A gente só vem lá do céu Sei que a fé move montanhas Minha paz meu maior troféu Hipercarros na minha garagem Mansão, caravários e equitados Isso me agrada mas não compra a minha felicidade O funcionário me abraça te amo de verdade É tão novinho e nem sabe que se aposentou Vou te ensino a virar um homem uma prova de amor Vou te ensino a virar um homem Humildade e respeito Seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração Aprenda com seus erros Dobre o joelho Por cada conquista que não é em vão Humildade e respeito Seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração E nunca se esqueça Que eu te amo Assino embaixo No alto do beco da viela Cresce o menor sonhador Sonhando em poder voltar pra ela Com os planos de sonho alcançados Passa malta e baixa pra chegar Quem tirou e quem eu não tava lá Quando não tinha poste na garagem Mesa não matava a minha fome Sou menino do morro que veio do povo E hoje na garagem tem até maquilar Que é pra inovar que eu já enjoei da ferrar Mandei ela na ação lá pra comunidade Menino do barro que muitos tiraram Mas graças ao pai que ouviu minha oração Hoje eu tenho a família que eu perdi pro rei E o que não vai faltar é determinação O que não vai faltar é determinação Hoje eles entendem do porquê que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer, irmão, eu sempre tive Pergunta da lembra, quem que é lá na quebrada Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barco que tá na sua vida Vai dar uma mansão pra tu poder morar Hoje eles entendem do porquê que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer, irmão, eu sempre tive Pergunta da lembra, quem que é lá na quebrada Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barco que tá na sua vida Vai dar uma mansão pra tu poder morar E pra quem diz que eu era um menor sem luz Olha o brilho nesse cordãozão de ouro Presta de viver então lancei uma urs Sinto só o da Louis Vuitton de coro Eu acordei do lado do menor sorrindo Buscando abateiro na porta de novo Quero atrapalhar meu café de hotel Pode cê estar lá quando era pau com ovo Sempre de avala lá no pé Simples, nas ideias claro que está lindo Agua de cachoeira Sou o 10 do meu time Eu dribo os problemas, nega Você me aguarda na banheira Eu confio no meu time, no meu toque Eu sei da fuga, mas curto mesmo é bater de frente De novo no programa do Luiz Bate Absurdo, favelado, quer ser tratado como gente É assim que olham pra nós Eu me esforcei pra melhorar Numa mansão ou cemitério Duas opção pra eu morar Eu amo o lugar de onde eu vim Mas não quero voltar pra lá Favela na rapaz e chão, campo de concentração Que eles criaram pra nós se matar Não peço e seja livre Tudo que eu quis eu tive Abre a porta e quem quis vir Sorriu porque eu dividi As glórias que Deus me deu Em problemas me envolvi Nem sempre tava certo Mas superei, eis-me aqui Acreditava na melhora e mudança de vida A rua ensina pra ser líder, com ela lidei Tempos difíceis vem e vai, mas nóis segue na pista Sagacidade pra buscar se me levantei Referência pra quebra, virei Entre dificuldade, cheguei Depois de baleado, mudei A melhora de vida, busquei Quando nóis passou, confirmou Que é liderança É criada a zona leste E não perde a esperança Quando nóis passou Confirmou Que é liderança É criada a zona leste E não perde a esperança Obrigado pelo livramento E por segurar minha mão Minha paz Todo combustível pra vencer foi na oração O mundo do mundo Fez uma promessa quando eu tava no ventre da minha mãe Mesmo tendo tudo Antes de sair de casa de nave Eu peço Deus me acompanhe Que é pé ou de Ferrari Não tira o pé do chão Mas não fica a direção Eu conheci o drama face a face Nasceu a bulida e o leão Tudo de coração Quem não fechou no sofrimento é tarde Tá lado a lado quem me deu a mão Sou escolhido, caminhei no vale Eu conheci o lado ruim e bom E o coração gigante Forte Como o Davi E nunca foi sorte Não corre Desde novo E o coração gigante Forte Como o Davi E nunca foi sorte Não corre Desde novo Alguns fazem fofoca, fi Outros fazem dinheiro A luta é dobrada pra quem não nasceu herdeiro Eu presenciei o dramador da panela vazia Já chorei embaixo do chuveiro de água fria Empreendedor desde moleque com nó na garganta Negocinhando nosso almoço pra comprar a janta Uma reza pra santa Riqueza quem merece Que minha fé sem minha coragem nada acontece Já pensou se eu tivesse parado, desistido no meio do caminho Os leais eu levo do meu lado Mas eu sei quem me deixou sozinho Um dia eu vi Uma estrela cadente e fiz um pedido Rapaz, aconteceu Tive a grande honra de ser escolhido Eu sou o filho seu Lamborghini Urus Lamborghini Urus Roncadeira Sobe a ladeira devagar É o Wesley Um brinde à vida que foi sofrida, foi varacido Pra nós conseguir chegar até aqui Eles vão sentir o poder da revolta Em ver que minhas paradas tem o porque mereci Mãe pode ficar bem tranquila que as contas tá paga De presente e uma linda casa Foi vários natal na favela que eu passei sem nada Hoje é coleção de multistrada O mundo, com volta de rival O favelado hoje tá da melhor forma De Lamborghini passo, vários se incomodam De longe sente o cheiro da liderança Fazer o que se o rei da mídia ainda é eu Graças a Deus, se não gostou o problema é seu Passo de neutro, tirando de giro na quebra Várias lembranças, menor pivete na favela Tô deixando o tempo responder enquanto eles foram Tô dedicando ainda o melhor pro meu filho Vejo que o futuro já está premeditado Com pouca idade, quase vários condomínios Doite de sangue, minha mãe chorando Sonhou comigo, foi no dia que aconteceu Eu vi a maldade de perto do inimigo Mas minhas orações me deixaram do lado de Deus A resposta é que, vou trazer vitória pro morrão E lutei, consegui, prazer sou o Wesley alemão E não penso em desistir, o sonho da Ivan Fez eu chegar aqui, no topo do mundão Um mero sonhador, apontado por Deus Cansado de correr, com sede de vencer Verdi tudo pra ter, um carro ou um AP Vai ser merecedor, de tudo que vingar Oh, truta! Não vai por mim, eu tive que fazer minha cara Eu fui no call e fui atrás da minha vitória Agradecer sem reclamar, a vida é louca O Wesley alemão, favelado, que entrou pra estourar No fundão da leste, chinelo de dedo Correndo atrasado, atrás das penas Que tem macheta, que ficam guardados na mente Vencer não é pra qualquer um Olha a cor da na bucha, verde e vermelha Vou ter que desbicar, sonhar, realizar Sem querer ostentar, nem querer me pagar O Wesley alemão, liderança Mas Deus mandou prosseguir Que a vitória sempre vem Né, porque nós vem daqui Que não podemos vencer Mas Deus mandou prosseguir Que a vitória sempre vem Né, porque nós vem daqui Que não podemos vencer E na garagem, várias cores na coleção de McLaren Me faz lembrar de quando eu passava a vontade Dias e noites sonhei com a prosperidade Por uso a Ferrari Pra quem não era nada, hoje é versatilidade Muitas possibilidades Não faltou fé nem coragem Eu vim de lá Onde a fome batia na porta do peito E no meu não nascia ódio Mesmo quando o barraco alagou Acreditei que Deus tava no negócio Nós é o monopólio Soldado não perde o foco Nós sofreu pra tá no pódio Minha fé não vai morrer Não custa nada sonhar Deus que mandou florescer Fez favela prosperar Uns teve que ver pra crer Que o topo é meu lugar Deixa o alemão viver Liderança quer virar Olhando pro nada Olha essa vista da sacada O maloqueiro de quebrada mudou o patamar Enfim Deus mudou minha vida Eu sabia que ia chegar Várias dificuldades no barroquim de madeira Vendi o almoço às vezes pra comprar a janta Já briguei com a fome encenada na geladeira Convivi com pouco mas a vontade era Tanta de ter uma casa da hora Não passa a vontade Sei que o tempo é curto antes que meu sucesso passe Me espera Quebrada que eu volto já E pro meus truta liberdade O que era teto de goteira Virou teto de panameira Algumas quedas quase me fizeram desistir Deus não falha na guerra A vida é louca e passageira A vida é louca e passageira Chorei de saudade de um truta que não vai voltar Nós manteve esperança Zé Povinho surta de ver nós passar O que era teto de goteira Virou teto de panameira Algumas quedas quase me fizeram desistir Deus não falha na guerra A vida é louca e passageira Chorei de saudade de um truta que não vai voltar Nós manteve esperança Zé Povinho surta de ver nós passar A gente que já foi miniatura de sonhador Hoje tô do menor sonhada como eu tô Hoje pra minha coro sou o maior orgulho Fazendo a esperança refletindo a tua pupila Que a maldade cai por terra lá no emendente Protegindo e blindado pra qualquer parte faria Sou o Wesley alemão que fez o pouco virar uma semente Que gemino e virou potente Laranja colorida, favela Tudo fica lindo quando a gente prospera Que eu parei de contar moeda pra fazer história Hoje minha vista é o painel da vitória Urus, huracã, praia de Angra Que é particular Sonhando sonhador Voar sempre é sonhar Cada dia é melhor novo dia De ter mais garra, de você lutar Então sonhe Sonhe como se só o céu fosse seu limite Um dia vai chegar o dia É o GM do beat e placa no Brasil Tinha que ser ele mesmo, né? Ave Maria, tinha que ser o Juliano Lembro bem das antigas Como era difícil vários dias Se for com minha barriga vazia Fiquei mais na mudança de vida Eu vi que ia mudar a maitinha Empecilhos que me impedia Mas meu Deus que me guarda e me guia É maior que qualquer armadilha e nunca falhará Vejo os parceiro roncando de poche do ano Vidro lacrado com o som espancando Toca do Kevin, eu lembro do meu mano Breno Guércio Dava presente em tudo, foi parte dos planos A vitória era dele esse ano Mas mudou todo o meu cotidiano O mal do homem Marulador Nós sempre tá Tanque cheio Outra vez Foi nessa noite passada que eu briguei com a minha ex Não parar de pecar Nem te marcha na X6 Chutei o balde de novo Eu vou sumir por mais de um mês Sempre feliz Mesmo com vários problemas Não deixo de roubar cena Churras na laje, picanha à vontade Pode ajeitar ou esquentar Antes de sair, antes de revoar Por fazer minha oração Mal por terra cairá Breno Mesmo aí de cima Eu sei que cê tá me vendo Acompanho o processo Nós saindo do veneno Agradeço a Deus por todos nossos momentos Ele não quer querer ver nós triste Então solta aí Marulador Nós sempre tá Tanque cheio Outra vez Foi nessa noite passada que eu briguei com a minha ex Não parar de pecar Nem te marcha na X6 Chutei o balde de novo Eu vou sumir por mais de um mês Batei uma saudade de quem nunca vai voltar Não tá mais aqui pra junto com o bonde roncar Tô vivendo a vida Querendo desapegar Eu parti pra corrida Vi minha vida melhorar E douto nos dedos Saber quem é de verdade Foi de mentira eu nem colo Viver na vida Como nós tá de passagem Comprando tudo que posso Na garagem tem meu sonho Tô cheio de nave Carro tem jet tem moto Ver meu irmão pilotando uma maquilari Isso pra nós era sonho Nada apagou o brilho de quem nasceu pra brilhar Não confie no sorriso A maldade tá no ar Guardo tudo na memória Única coisa que eu vou levar Se o que tudo uma hora acaba O tempo não vai voltar Marulado nós sempre tá Tanque cheio outra vez Foi nessa noite passada que eu briguei com a minha ex Não parar de pecar Nem te marcha na X6 Chutei o balde de novo Eu vou sumir por mais de um mês Um forte abraço pros leal Um sincero e verdadeiro Vários mostraram quem é Depois que eles vi o dinheiro Eu aprendi a fazer dinheiro Muito fácil Recalque e fala da minha vida Toda hora, todo dia Cada uma que aparece Proqueza e companhia Lancei uma nave E o invejoso pulou alto Falador, fala, fala, fala Bataco na mão dos menorzinhos Juro que nós segue em paz Torço até pra quem um de mim Tô fortalecendo até que um dia planejou meu fim Vou fazer o que se as bandida quer dar pra mim? Antes não tinha nada Agora nós faz assim Pega um mês em festa Nós faz o tigre dormir Bota essa badia Vim pra Daílu e vim Viva a vida no mato Hoje vários não tão mais aqui Só que eu não tô nem aí Com os que só sabem beijar Eles já zapam eu cair Mas tá difícil de parar Eles falam mal de mim Querendo o meu lugar Como pode ser tão novo E viver nesse patamar? Só que eu não tô nem aí Com os que só sabem beijar Eles já zapam eu cair Mas tá difícil de parar Eles falam mal de mim Querendo o meu lugar Como pode ser tão novo E viver nesse patamar? Nesse patamar Nesse patamar Como pode ser tão novo E viver nesse patamar? Mara o ladrão Ela senta Tanque cheio Outra vez Foi nessa noite passada Que eu briguei com a minha ex Não para de perrecar Nem te marcha na X6 Chutei o balde de novo Eu vou sumir por mais de um mês Minha meta é Pai, ou recordações Na mente do maloqueiro Vitória na guerra Fortifica o guerreiro Sei que sou abençoado Faço de Deus meu espelho A cada conquista Ajoelho agradeço Minha meta é estourar um som Deixa minha família bem Mostrar que os moleque é bom Só contar nota de 100 Fazer o jogo virar Sem depender de ninguém Na lama e pro asfalto E a bike virar mil e cem Mara o ladrão Nós senta Tanque cheio Outra vez Foi nessa noite passada Que eu briguei com a minha ex Não para de perrecar Nem te marcha na X6 Chutei o balde de novo Eu vou sumir por mais de um mês Ah Cê vê como que é Fala eu fiz uma fioga E eu caí black Loco Alive Viu sonho Tirei uma briga Tinha que ser ele mesmo né? Ave Maria Tinha que ser o Gioria E aí DJ GM É o GM O Beat Salve Um forte abraço Sincere e leal Pros maloqueiro Ver de guerra original Nós é periferia Chapa na bobina Em qualquer quebrada Vira o meu quintal Jardim 3 maloca Que é minha raiz Foi lá que eu nasci Me tornei bigão Aqui tem 10 volts 220 volts Aonde você trova os que não fica em choque Clima ensolarado Tem jogo no morro Time do Itacar Os mané cabulou Que queima gordurosa Põe fogo no povo Valendo 50 Caiu uma taça de ouro Lembrei dos relíquias Tirei do baú Da leste Uma lenda criada o Jaú De chinelo e bermuda Lá no Barracuda E eu me piquei com a louca Lá da zona sul E eu vim de lá Vários também Da onde o filho chora E a mãe não vê O sonho dos maloca É viver feliz E muita malandragem Pra sobreviver Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito E não largo por nada Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito E não largo por nada É que eu consegui comprar uma casa Pra minha mãe Que eu consegui dar um carro Do ano pro meu pai Em comemoração Nós vai ter que estourar champanhe E lembrar não que é demais De soltar balão, brincar de polícia Ladrão, fogueira e rodar piano Ó tempo de moleque Salve gordão Me deu fogo MC Lipe E hoje eu sou esse Lipe Que muita gente conhece Parceiro Jaca, Dudu, Vitor e Dedé E quando eu tava bela e me levou Num voo quadrado No estúdio do Pereira Pra gravar o primeiro show E quando nós voltou Nós teve que empurrar o carro Parceiro cincão Que me deu cinco do busão Pagou minha lotação E acreditou que eu ia chegar No meu primeiro show Eu cantei pra cinco pessoas E uma dessas pessoas Era ele que tava lá Ai que saudade de mandar Ai que saudade dos parceiros No beat na palma Ai que saudade do futebol Na rua de cima Deus proteja os meus quebradas Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito E não largo por nada Por nós é sem massagem O forte pros maloca lá das aquinagem Um pedaço de uma foto só tem mala Nós é preto no branco Eu sou corinthiano Não treme na base Nós é mesma fita Da mesma vontade Que eu corri atrás de pipa Busquei um levante Menossão Tô demais Descalço no campinho Já bebi água tá rica Que tempo bom hein Pena que não volta mais Malanqueiragem JB sentido Vila Aurora Quebrada sinistra Toroca num bola Zona Leste Zona Oeste Zona Sul Que é a Norte meu mano É nós que toca Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito E não largo por nada Do Vila Aurora é de onde eu vim E aprendi Que pra sair você tem que saber chegar Iluminada por Deus Seja todas as quebradas Minha voz agora vai rolando pelo ar O pote O Jardim Peri Logo ali No Boi Maia Levar os parceiro por lá Paco de um samba Lapeira Vila Maria O funk no Elisa Bota a tag Pra Rosna Giro no Morro do Fontanes Várias top Faciando Zona Norte Destacando a localização Varias bebelas desfilando Outras dela disputando Pra ver que que vem Cabo de cima do navão É só malandro bom Futuras menos assim Spot de outro rojão Mais um gol da Shaolin Mais uma de véi Pra nova geração Se quer evoluir Menor no nosso canal Independente de onde for Salve pra todas as quebradas Pra mim eu carrego no peito E não largo por nada Eu vim da onde várias Não viram o filho crescer Eu vim da onde nós Sobrevivia com o pool Aonde o filho chora Mas no caso a mãe não vê Porque tá tendo que cuidar Do filho dos outros Tempo que puxa minha capivara E viu que nós não é bobo Sem tropeçar na caminhada E sem mandar recado Comédia sabe que nós Tá fazendo um truco Na RJ nós desenrola Que nós troca um papo Vila Vintém Vila Kennedy Vila Aliança A facção é Fendes Inarcriança Querem em contrato Pelos acessos da CDD Complexo da Penha Vidigal Rocinha Nova Holanda Dia de domingo Nós descem pra praça Dia de final Nós que levanta tanto Nós é pegada de macaco Melhor da VAR Os menor são Brabo na bola e Brabo na porrada Tiro pro alto Campeonato Arrequitando Carrequipando Nós não nasceu Filho de pai assustado A maioria nasceu Com pai comprando cigão Independente de Independente de onde for Salve pra todas quebradas A minha eu carrego no peito E não largo por nada E aí morrão Já de três marias Nós é alerte Alô rapai Fé em Deus e nasce criança E um forte abraço Pra todas as as quebradas Falou mano É o G.M. É o G.M. Vem vir no peito das comissoras Ai ninguém tá furo Então desce mais combo de Dom Peiê Tipo GTA viciado em viver Brisa nas cordas No jaca No raca Mas o velho Pix antes de gemer Elas pedem pro cara que preste Mas eu não entendo nada Como isso funciona Se envolve só com cafajete Que te comem no quieto Por isso o almoça e janta Quando ela me trova É sempre aquele resumo Odeia os que socam fofo Quero é que soca fundo Por isso calma o jeito do vagabundo Todo tatuado Semblante de chuva Infinito cash Carros velozes Boates Bebidas mulheres Modo igual Guilherme Baby na noite paulista que tudo acontece Tá com o pai Vai GP trapilado No fundo ela sabe que os moleque manda Blicou Quarentê No arroba do insta de comedizane E aí Guilherme Cê tá tirando com esse tal de pai Modo gafajeste Que hora cê vai voltar meu? Tô te esperando Modo gafajeste Ixi Mó boqueta hein Moio pro seu lado hein Infinito cash Carros velozes Boates Bebidas mulheres Modo gafajeste Bem vindo a noite paulista onde tudo acontece Infinito cash Carros velozes Boates Bebidas mulheres Modo gafajeste Bem vindo a noite paulista onde tudo acontece Modo gafajeste Bebida r Faz completo vida, ela tá valorizada De lipo, lente no dente e liga no panada Corre seu lá fora, uma tal de vida cara E pra confirmar, várias bandeiras no insta dessa cavala Treinado, atento, sujeito, não nego várias que vim Não vou ter dó, vou sabugar, não sei se é bom ou ruim Melhor nem pensar, então desce em outra de blue Tiro louco é nóis, td é se tudo flui Patrocínio é caro, passa lá na loelã O Dila vem com papo de maloca na veia Elas querem um, vai dois, sabe, elas comem bloqueadas Sombra na capital, quatro mola de bandido com a 24 no sol Isso que deixa elas loucas, nós malvrega Beber tipo uísca, tá jogada no anzol Fura a lupa do bonde pra subir no foguetão O forte da quadrilha é o gelo no coração Ice na contenção, na bag, o clima não é verão Não sei se o amanhã chegar, hoje tá muito bom Mas se chegar, se chegar, faz completo vida Tá valorizada Limpo o lente na pista Conheceu lá fora uma tal de vida Cara, vida Tá valorizada Limpo o lente na pista Conheceu lá fora uma tal de vida É voada na noite paulista Aspirança e assanha, novecentos grita É que eu vim lá da quebrada os menor terrorista Nem precisei ir pro crime pra virar notícia E é hoje que eu levo ela no bololo restaurante Mais um empreendimento que eu comprei canta no funk E ainda tem uns que fala que eu sou analfabeto Se me ver, passa reto Que tá incomodando o favelado no sossex O meu primeiro milhão eu fiz com 17 Confesso que eu gastei com puta que eu era moleque Que era só motel mais caro Putada que área As bunda postava Olha no brilho do rolé Que sente o meu bagaraú Desça o iPhone 15 Ela chapou no meu volume Se o cuzão vir discutir Com o fato não se discute Que meu som tá em todo lugar Não adianta botar no multi De lá O moleque é mídia Tá fornecendo o esporte Faz das rapariga 011 é fato Terrado os menor paulista Que joga no tico E imposta as conquista no insta Faz completo vida Tá valorizada Limpa o lente na pista Conheceu lá fora uma tal de vida Cara, vida Tá valorizada Limpa o lente na pista Conheceu lá fora uma tal de vida Faz completo vida Ela tá valorizada Em troca do job Quer viver uma vida cara É nóis que tá no toque Comandando as madrugadas Sempre acompanhado Com as bebês siliconada Depois que o menor Virou celebridade Gasto meu dinheiro Só com massagista Eu boto todas elas Dentro da minha nave Só consumindo puta Essa é minha vida Nós te patrocina E cê se diverte Vai passar a noite toda na Roma do chefe Toda famosinha Quer jogar na net Hoje eu vou te dar o que você merece Na solidão Congelei meu coração Tava ferido E você não tava lá Agora tu com as suas amigas no pião Da intenção de conseguir Faz completo vida Tá valorizada Limpa o lente na pista Conheceu lá fora uma tal de vida Cara Vida Tá valorizada Limpa o lente na pista Conheceu lá fora uma tal de vida Por onde ela passa Ela vai tá sempre enrocando Passei lá no Zima Dei o corte americano E ela joga na cara Não nega que gosta de dar pro maloca Noite caiu Ela tá pro progresso Fazer dinheiro sem sair da cama Ela quer vídeo Me botar no flash Fazer o nome Usufruir da fama No baile Mostra o sosseiro Ela furando na minha Apagando de boa Moça Eu te conheço Né Vulto na naveira Fumaça na panameira Ela quer tá de companheira Não tava a pé Personalidade forte Eu sigo de cara fechada Pau no cu daqueles Que já desacreditaram Tô em busca do ouro Já que conquistei a prata Os humilhados serão exaltados Faz completo vida Tá valorizada Limpa o lente na pista Conheceu lá fora uma tal de vida Cara a vida Tá valorizada Limpa o lente na pista Conheceu lá fora uma tal de vida Cara Esse é o canal Aqui é Funk Copia não comédia